Olá, Duda, tudo bem? Olá, bom dia! Tá de máscara aí? Oi, queridos, querida, é boa tarde já, né? Já é, 23h33. Estamos, estamos. A gente não almoçou, então ainda é bom dia, né? E eu tô aqui de máscara, tô no Senado, aqui a gente tava fazendo uma reunião, e peço desculpa porque eu ia entrar mais cedo, teve um imprevisto, sabe como que é a agenda política, mas é muito caro esse espaço pra gente, pra poder conversar sobre política aqui também. Obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês, viu? Pra quem não conhece a Duda, ela é a vereadora mais votada de BH, né? Foi a que teve, da história de BH, se eu não me engano, ela me corrige, se eu tiver enganado. Tá com uma, aí eu não sei se vai sair pra candidata, senadora, isso a gente vai falar aqui, filiado ao PDT, e enfim, Duda, é um prazer imenso te receber aqui, no Fórum 11 e meia, muito bom te ter aqui. Eu vou ler um superchat e vou passar pra Sinara fazer a primeira pergunta. Comitê Lula livre de, aí tá dizendo, Dilabela, mando um superchat, campanha tem que ser por inteiro, digital e na rua, podemos dizer que tem, se é a família que vocês fazem, o Lula estaria preso ainda, o Bolsa seria reeleito. Obrigado pelo superchat. Sinara Menezes. Eu queria já pegar esse gancho aqui com a Duda, que teve uma vitória caixapante, né? Pode-se dizer, lá em Minas. A gente estava falando aqui, Duda, sobre a importância das redes e a importância da rua na campanha. O teu sucesso nos votos, você debita na conta da rua ou das redes? Eu não debito em nenhum dos dois. Eu debito no processo de construção que a gente fez na cidade. Na campanha pra vereadora, eu fiz uma campanha lixo zero. Eu não imprimi nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhuma bandeira, não imprimi nada. Eu não sei se vocês sabem, mas a quantidade de lixo eleitoral gerado na campanha de 2016, daria pra produzir 40 milhões de livros. Aí eu perguntei pra sociedade, vocês preferem 40 milhões de livros ou aquela quantidade de lixo eleitoral entupendo os bueiros, amplificando a possibilidade de enchente? E eu disse mais ainda. A campanha eleitoral tem uma pegada hídrica, uma pegada ambiental muito grande. Inúmeras árvores são cortadas pra produzir aquele lixo eleitoral. E aí eu disse, cada voto que eu tivesse seria uma árvore que plantaria. E eu achei curioso que alguns setores do nosso próprio campo criticaram, dizendo que minha campanha estava ficando elitizada porque não ia acessar os estratos mais populares que precisam do panfleto. Eu disse, olha, nada contra quem utiliza panfleto, eu só não vou fazer assim porque já tem um trabalho construído na cidade. E o resultado foi que nós conseguimos quase 40 mil votos, foi a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte. um detalhe importante, eu fui votado em todas as urnas, em todas. O que mostra que eu segui desde a da elite até os estratos mais populares. Então, pra te responder, eu acho que as redes são fundamentais, a rua é mais importante do que as redes, sem dúvida, mas mais importante ainda é a construção de base que nós fazemos. A gente já tinha um processo de construção de projetos na cidade e de militância na cidade que pavimentou a campanha. Então, a campanha foi, na verdade, o último traço que faltava para a vitória, sabe? Então, as suas são mais importantes do que a rede, não tenho a menor sombra de dúvida. Embora, à direita, os fascistas, eles tenham a rede em seu favor, porque o ódio engaja muito mais. É, pois é. Então, a gente tem também que ocupar os espaços. Agora, se você não tivesse as redes, como que seria falar com essas pessoas para conseguir os votos? Porque você acabou falando por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por YouTube. Imagina que, senão, elas não saberiam nem que você era candidato, porque você não fez conflito, né? Exatamente. A gente tem que ocupar as redes, né? E é um espaço que a gente tem perdido muito e foi negligenciado em campanhas anteriores, né? Então, eu digo que se apontar uma falha do nosso campo, eu reconheço que é uma falha de como a gente tem ocupado as redes sociais. Mas essa falha também não é uma falha absoluta, porque o problema é que o algoritmo e a forma como as redes se organizam é para valorizar o discurso de ódio, é para valorizar a necropolítica. Nós, que produzimos a biopolítica, temos contra nós o algoritmo, né? Vereadora, saiu uma notícia recente dizendo que o PDT excluiu você de um anúncio sobre mulheres na política do Ciro Gomes, né? E aí as pessoas começaram a falar que existia uma movimentação sua de saída do PDT, é verdade isso? Primeiro, acho que é importante deixar clara essa questão da campanha das inserções nacionais, porque a forma como foi pontuado corre o risco de transformar um problema estrutural em algo pontual. Na verdade, a transfobia faz parte, ela exerça a sociedade brasileira e está presente em todos os partidos que são espelho da sociedade brasileira, inclusive no nosso campo. Então, eu interpreto que foi um erro, sim, do PDT não inserir uma mulher trans, não estou dizendo a mim, mas uma mulher trans, na campanha e no anúncio nacional sobre as mulheres, mas eu pergunto, qual partido colocou mulheres trans em suas inserções nacionais até hoje? Nenhum. Então, nós, do campo progressista, temos o dever de cobrar que essas identidades que foram historicamente apagadas das pessoas travestis e transexuais estejam pautadas nacionalmente. Então, algumas pessoas quiseram demonizar o PDT, mas no PDT nós temos uma transexual na executiva nacional. Na verdade, o problema é estrutural. Então, nós temos que cobrar do Lula, cobrar do Ciro, cobrar dos candidatos do campo progressista que pautem a questão trans, que pautem, e pautar é justamente dar visibilidade a essas pautas que foram historicamente apagadas. E sobre, você perguntou se está saindo ou não do partido, a gente não fez nenhum tipo de conversa nesse sentido. Mas, sim, houve a cobrança de que nós queremos que a nossa pauta esteja retratada na esfera nacional e no partido. Porque falar, até papagaio fala, nós não queremos que esteja só no programa. Nós queremos também visibilidade, queremos também uma inserção maior, porque isso é reflexo da luta que se constrói nas bases. A sociedade quer as pessoas travestis e transexuais em nossas bandeiras discutidas nacionalmente. Quais foram as duas vereadoras mais votadas na última eleição? Duas travestis, duas transexuais, eu e a Erika Hilton. Então, as urnas já apontam esse desejo por transformação. E quem tem que vocalizar isso são os candidatos presidenciáveis do nosso campo. Olha só, quero ler aqui, agradecer ao Fábio Ribeiro, que está chegando como novo membro, e o Moreno Lima Zurique, que manda um super sticker aqui, uma moeda que eu não sei exatamente qual é. É o Franco Suíço. Um beijo para isso. Um beijo para isso. Um beijo para isso, obrigado. Érica, eu que... Érica, Duda, você fala da Érica Hilton. Duda, é uma coisa que eu fico me perguntando. O que justifica candidatos que contam com pessoas como você e como a Érica com tanto voto, ah, não, às vezes, abrirem espaço? Provavelmente, na cabeça dessas pessoas, se dá o seguinte, não, eu vou perder votos de evangélicos, eu vou perder votos de conservadores, eu vou perder votos de, enfim, da família tradicional brasileira. E aí esse tema acaba sendo invisibilizado com tantos outros temas, questão do aborto, a questão da descriminalização das drogas. E aí, para mim, é importante ouvir de ti isso, assim, como lidar com isso? Quer dizer, para a política mais ampla, né? Como que a gente consegue demover essas montanhas também do campo progressista? Acho que são dois pontos. Se nós moramos num país em que 90% das travestis transexuais estão na prostituição, isso antes da pandemia, que 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio, que 6% das travestis transexuais de Belo Horizonte foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade, repito, se nós vivemos num país em que 90% de um grupo populacional está na prostituição, tendo a prostituição quase que uma atividade compulsória, obrigatória, isso é erro da esquerda, da direita e do centro. Nós nunca fomos pautadas por nenhum governo. Vamos lembrar, por exemplo, que o chamado kit gay, que na verdade era uma cartilha para discutir a homofobia, melhor, para combater a homofobia em escolas, foi vetada pelo governo Dilma. Então, eu sou uma pessoa de campo e acredito que nós temos que nos fortalecer enquanto campo. Eu não sou presa em siglas partidárias, eu localizo o campo progressista. Então, o nosso campo erra. E muito a não tematizar, abordar esses temas que são estruturantes, que são temas da dignidade humana. E a partir do momento que a gente não pauta esses debates, com medo de perder voto, quem está pautando, na verdade, são os grupos ultraconservadores, que pautam o nosso discurso. Porque ao não falar, ao não comentar e ao não abordar, nós estamos dando justamente, fazendo o que a ultradireita quer, que nós não pautemos e não discutimos esses temas. Então, nós temos que ter coragem. E, além da coragem, como fazer esse debate com a sociedade? Mostrando que essas pautas são pautas estruturais. Então, o movimento feminista não é um movimento meramente identitário, é um movimento de debate econômico, sobre distribuição de renda. O movimento negro não é um movimento meramente identitário, é um movimento discutindo segurança pública. nós temos que perguntar para o Ciro e para o Lula qual que é o projeto de segurança pública. Não podemos aceitar, por exemplo, que o número de mulheres negras encarceradas no governo Dilma aumentou 580%. Isso é um erro do nosso campo. Não estou focando. O PDT fazia parte também da base desse governo. Estou dizendo que é um erro do nosso campo. Então, é momento de corrigir e apresentar qual que é o projeto que nós temos para a questão carcerária. E, ao fazê-lo, é abordar também toda a questão da negritude encarcerada. O movimento indígena não é um movimento meramente identitário, é um movimento que está discutindo, por exemplo, reforma agrária. E o movimento LGBT não é um movimento meramente identitário. Nós estamos discutindo um projeto educacional, porque a educação no Brasil é uma ferramenta para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. Prova disso que, segundo o INEP, órgão oficial do governo, apenas 2,66% das pessoas que formam medicina hoje no Brasil são negras. Então, isso diz que a nossa educação é um projeto para cristalizar todas as desigualdades que já há no país. Então, a forma de fazer esse debate com a sociedade é mostrar que esses temas chamados de identitários não são identitários, são temas estruturais para uma sociedade que busca o mínimo de equidade e justiça social. E, quando se faz esse debate franco com a sociedade, isso cativa as pessoas. Ninguém é feliz em viver no país em que 90% de um grupo está na prostituição. Ninguém é feliz em viver no país em que 2,66% das pessoas que formam medicina são negros. Agora, nós temos que mostrar que essas pautas são pautas estruturantes e tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Se as duas pessoas mais bem votadas da última eleição foram duas transexuais, é porque nós mostramos como a nossa pauta é uma pauta que envergonha o país. Então, acho que é mostrar, colar a nossa luta com questões estruturais. Você não acha, vereadora, que eu vejo que tem uma parte da esquerda que é muito avessa ao que eles chamam de identitarismo. Eu considero uma burrice, porque vocês já provaram que são bons de voto. não só você, como a Érica, tem a Linda, lá em Sergipe, muitos campeões de voto que vieram desse setor que é chamado criticamente de identitário. Você não acha que é uma burrice não olhar o potencial que essa camada tem para encher o Congresso Nacional de gente progressista? Eu assino embaixo o que você disse. Até porque o papa é pop, o pop não poupa ninguém. Então, se a gente pegasse na Rede Globo, a Linda quebrada está no Big Brother, tem uma transexual na Big Brother. Quer dizer, os setores neoliberais já perceberam como essa pauta é uma pauta que afeta a questão popular. Eles podem sequestrar essa pauta. Eu já tenho comentado para isso. Estão sequestrando. Você vai no Renova, BR, nesses grupos de formação política neoliberal, eles todos discutem a questão de gênero, todos discutem a questão racial, só que discutem de forma torta. E o nosso campo, como você bem disse, não podemos deixar que eles sequestrem esse tema. Porque não é uma luta meramente identitária, é uma luta de opressão. E nós sabemos que exploração e opressão são duas facetas da mesma moeda, que é justamente alicerce a lógica capitalista de marginalização e exclusão de corpos dissidentes. Então, não podemos deixar que a ultradireita sequeste essa pauta. Concordo, assino embaixo. Inclusive, vou roubar essa fala sua e usar muito mais para frente, porque adorei a fala que eu vou traduzir. Porque me parece uma burrice atroz. As pessoas dizem assim, nós temos que fazer, encher o Congresso de gente progressista para o Lula governar. Aí, ao mesmo tempo, dizem, ah, sou contra o identitarismo. Gente, se são essas pessoas que vão, olha, eu quero mulheres negras, eu quero LGBTs, eu quero todos enchendo lá o Congresso. Entendeu? É isso mesmo. E além da questão, que são lutas estruturantes, elas também acabam alargando todo o processo de democracia e trazendo as pessoas para a política. Porque eu acho insuportável aquela política photoshopada. É chato de ver. Sempre os mesmos caros, os mesmos candidatos. E aí as pessoas vão se desligando da política e se aproximando da negação da política que pavimentou o caminho do bolsonarismo, que é a antipolítica. As pessoas se sentem representadas quando vê a cara do povo ali, quando vê a diversidade ali. Então, isso é um fator, além de político, também eleitoral importante. Olha só, o Moreno Lima manda um super sticker e o Rodrigo Duarte diz o seguinte, se eu fosse mineiro, meu voto seria da Duda. Me enche o coração de esperança conhecer alguém assim. Aí eu quero trazer a conversa para essa eleição de Minas também, né, Duda? Como é que está aí? Qual é o teu posicionamento? Tem um debate de tentar agora construir uma chapa do Calil com o Reginaldo, o senador, não sei se você viu, você está se colocando para disputar o Senado também, continua ou pensa em uma candidatura a deputado federal, iria com o Calil, como é que está a história do Zema? Enfim, queria que você fizesse uma análise do debate Minas, que é um debate fundamental para a eleição nacional. Eu sou uma pessoa do campo, do campo progressista, do campo popular, do campo de esquerda. E essa construção, eu tenho feito e dialogado com todas as companheiras. Estou no PDT, dialogo com as companheiras do PSOL, com as companheiras do PT, que tem uma bancada muito importante aqui em Belo Horizonte, converso também com os companheiros do PSB. Então, acho que nós temos que avançar enquanto campo. E o momento é esse, já que o bolsonarismo está em erosão e nós temos no horizonte a reocupação do campo popular, então, Minas Gerais tem um local estratégico aí. Como a métrica não está muito boa no Brasil, porque nós temos o Bolsonaro da ultradireita, a direita deixou de existir no Brasil, porque nós temos uma ultradireita, o centro também deixou de existir. Nós temos só uma ultradireita que cooptou todas essas forças. E do outro lado, o campo democrático, o campo de esquerda e popular, a régua acabou fazendo, a conjuntura transforma o Calil e Belo Horizonte como um candidato de esquerda. O Calil não é um candidato de esquerda, ele mesmo se apresenta como um candidato de centro. E ele não é de esquerda, ele é de centro. Só que a métrica coloca o Calil à esquerda, porque nós temos do outro lado o Zema, que é um Bolsonaro de sapatênis. O Zema é um Bolsonaro de sapatênis, ele encarna o interesse das mineradoras, é um neoliberal, que não tem compromisso nenhum com o avanço de questões importantes como geração de emprego, melhoria na saúde e da educação de Minas Gerais. Então a métrica jogou o Calil para a esquerda. Então o campo progressista tem discutido a construção de uma chapa. Como o Calil tem se apresentado como nome que possivelmente vencerá o Zema em Minas Gerais, o Calil deve acabar sendo abraçado pelo campo progressista por entender a conjuntura. Não é o ideal, mas é o real e é o que nós temos. Nós temos que vencer o bolsonarismo e o Zema é uma peça fundamental do bolsonarismo. Então a conjuntura joga para o Calil. Na chapa de Senado, o nosso nome tem sido ventilado para o Senado. Nós estamos em uma pesquisa em segundo. As pesquisas variam muito. Algumas nos colocaram em segundo lugar. Hoje sai uma pesquisa que não vai ser publicada. Eu estou aqui no Senado, me mostraram que me coloque em primeiro lugar para o Senado. Ora eu apareço em terceiro. Então é muito estar tudo aberto. O fato é que nós temos que ter um senador ou uma senadora de esquerda progressista. E quem for esse nome nós vamos apoiar. Que bom! Você no lugar do Aécio, hein? Nossa senhora! Mas pode ser também o companheiro Reginaldo que vocês citaram, o companheiro Alexandre. Tem muito de gente que está construindo que nós temos que pensar, que traduz e vocaliza de fato uma oxigenação do Senado. E como é que vai se dar essa relação com o Ciro? Porque o palanque do Calil, se o Lula vier, que acaba tomando uma proporção, o Lula acaba concentrando, talvez, aí, digamos, essa prioridade. O PSD, que é o partido do Calil, ele ainda não se posicionou e tudo indica que não deve fazer nenhuma federação e liberar os estados para fazer as suas alianças. O Calil ainda não se posicionou também. Então está muito aberto o cenário. O Ciro teve uma reunião com o Calil da qual eu participei mês passado. O Ciro demonstrou que quer ajudar o Calil na construção por entender a importância de Minas Gerais para o Brasil. Mas está tudo muito aberto. O fato é que nós temos que vencer o bolsonarismo de sapatênis que é encarnado no Romeu Zema. Agora, se vai ser palanque para o Lula ou palanque para o Ciro, eu acho isso secundário. Eu acho que o mais importante é vencer o Romeu Zema que nós estamos no cenário de emergência climática e o Romeu Zema tem aberto o caminho para a mineração flexibilizada e a legislação ambiental. E nós temos que discutir os impactos da mineração em Minas Gerais. Na verdade, o meu voto para a presidência vai estar diretamente ligado à forma como os presidenciais vão discutir a mineração. E isso eu cobro do Lula e cobro do Ciro. Porque a mineração é mais do que uma economia. Ela é uma ideologia em Minas Gerais. Criou-se a ideia de que nós somos obrigados e dependentes da mineração. Isso é uma mentira. A mineração representa hoje em Minas Gerais em média 4% do PIB. Isso nos últimos 10 anos. Apenas 1,2% dos empregos em Minas Gerais diretos e indiretos são da mineração. Apenas 2% dos impostos são da mineração. Então não é uma atividade como muitos vendem essencial para o desenvolvimento. Pelo contrário. Segundo o IBGE a incidência de pobreza é maior nos municípios que mineraram ferro. E para terminar essa introdução essa fala como nós estamos falando de emergência climática e crise hídrica no quadrilátero o aquífero ferrífico aqui em Minas Gerais não tem como minerar sem destruir o aquífero. A palavra aquífero significa água mais ferro. A água está no nosso reservatório de água. Ou melhor o ferro está no nosso reservatório de água. Então daí a gente discutir melhor a questão da mineração. E o Zema ele é justamente o cara da mineração que quer aprofundar o Brasil na condição de neocolônia. Porque a mineração em Minas Gerais é mais uma ferramenta de deixar o Brasil na situação de neocolônia. Com um buraco aberto pobreza distribuída e riqueza concentrada em oligopólios internacionais. E é isso que arrumei o Zema em Minas Gerais. Muito bem. Sinara Menezes. Posso fazer uma última pergunta? Isso, isso. É falar isso. A gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas você tem, claro. Aí a prima... Mas, Ana Menezes, você sabe que faz um tempinho eu tinha comentado uma coisa no Twitter que causou um ruído entre mim e a Duda porque eu falei que sentia falta em outros partidos que mulheres tivessem protagonismo. E ela achou que eu estava falando que ela não fazia parte. E o que eu quero dizer, Duda, e quero renovar aqui, que não é só uma crítica ao PDT, é o PDT, ao PSOL, ao PCB, ao próprio PT. O PT tem a Glaze como presidenta do partido, mas eu sinto, como pessoa de esquerda, que todos os partidos precisavam arejar mais as suas executivas. Sabe, às vezes eu converso com pessoas do campo que criticam como identitário, são pessoas muito bem preparadas, são pessoas que têm um papo muito bom, sabe, e que deviam estar representando o seu partido. Vou citar um exemplo, uma mulher vereadora também que eu entrevistei há pouco tempo, a Carol D'Artora, negra, bonita, fala bem pra caramba, tem que ter visibilidade nas executivas nacionais dos partidos, sabe, você não acha? Eu tenho total certeza e assino embaixo tudo o que você falou, Sinara. Os partidos, eles são espelhos da sociedade e infelizmente traduzem o machismo, o racismo, a LGBTfobia presente na sociedade. E se a gente quer transformar o país, isso inicia transformando os partidos e inicia transformando as executivas, inicia transformando os diretórios. Então, eu concordo com você, e a gente tem perdido essa pauta porque a ultradireita tem sequestrado essa pauta. Então, só pra te dizer assim, por exemplo, no PDT eu só vejo o Lupe falando, só vejo o Ciro falando, o PT ainda tem a Gleisi que é mulher, mas cadê as outras pessoas, cadê essas caras novas? Aí você vê uma foto de um partido de esquerda, todo mundo tá de cabelo branco, nada contra que até porque eu tenho, mas eu quero ver mais gente, eu quero ver mais gente jovem, sabe? Olha, as pessoas criticam a gente, mas temos que lembrar que a questão estética, é lógico que a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, e o arte trabalha com a dimensão do estético, estético na sua etimologia significa aquilo que nos toca, e o estético é importante porque a revolução estrutural passa pela revolução estética, vamos lembrar do movimento negro nos Estados Unidos, a ideia do todo negro é lindo, Black Power, Black Power, Black is beautiful, é, exatamente, o negro é lindo, isso é, a questão política, a política, ela é, toda estética é política e toda política depende da estética, repito, toda estética é política e toda política depende da estética, então, quando você tem o movimento negro, como o negro é lindo, ali tem uma questão política e tem uma questão estética, e nós do campo de esquerda popular, aqui no Brasil, temos errado na dimensão estética, e aí, estética se significa na sua etimologia aquilo que toca, não tem como ganhar a eleição sem tocar corações e mentes, isso, vou dar um exemplo concreto para terminar, uma fala, a política e a arte andam juntas, a arte é aquilo que te toca, te emociona, te sensibiliza, quer um exemplo concreto? Na segunda turno, nós fizemos o viravote para derrubar o Bolsonaro, nós explicamos racionalmente para a nossa família por que o Bolsonaro era o pior candidato, e mesmo assim, eles votaram no Bolsonaro, porque era uma questão para além do racional, era uma questão do sensível, eles foram tocados por aquele discurso do ódio, infelizmente, e nós temos que tocar pelo discurso do afeto, sim, pelo discurso da estética, então, nós erramos na estética, e isso passa por uma maior pluralidade de corpos na construção da política partidária. Muito bem, Dudão, eu quero agradecer imensamente a Sônia Murta, que mandou um superchat generoso, um supersticker, que fala, superchat, sticker, e que queria deixar a palavra final para a Duda, só antes que, você teve uma, eu não estava tentando lembrar aqui, não consegui resgatar na memória, você teve um enfrentamento, um problema no shopping, se não me engano, em BH, de preconceito, e aí você ia negociar com a loja, como que aquilo ficou, e aí depois disso, diga aí a sua palavra final. Eu fui ao shopping, tem uns dois, uns três meses, para fazer a sobrancelha, e aí as atendentes disseram que não faziam as sobrancelhas de homens. Exato. Aí eu expliquei, olha, as pessoas não têm obrigação de saber, porque eu não tenho passabilidade, aí eu expliquei, olha, eu sou uma mulher transexual, sou uma travesti, eu gostaria que fizessem as minhas sobrancelhas, são meramente as sobrancelhas, e aí disseram, não, nós não fazemos sobrancelhas de homem. E aí ali se configurava como uma transfobia, porque a transfobia era equiparada ao racismo, segundo o entendimento do STF, e uma das marcas é justamente negar o atendimento. As pessoas não sabem o que é racismo no Brasil, infelizmente, e daí não sabem o que é transfobia. E o negar o atendimento pela sua condição já se configura como um crime. Mas eu sei que educar é mais importante que punir. Então, eu tive a repercussão muito midiática, mas eu liguei, não procurei a polícia, pelo contrário, eu sou professor, eu liguei para a dona da loja, pedi para que não demitisse a funcionária, desde que a funcionária entendesse que ela cometeu um episódio de transfobia, mas que não demitisse, eu não podia punir uma pessoa que não teve o debate sobre gênero em sala de aula, não teve um debate profundo sobre questões identitárias em sala de aula, e acaba reproduzindo essas transfobias. A dona do shopping disse que não iria demitir, a dona da loja disse que não iria demitir a funcionária, e nós construímos com o shopping um programa de empregabilidade para as pessoas transexuais. Nós transformamos, como dizia o ditado popular, o limão em uma limonada. E vai ter, começa a semana que vem, um programa de empregabilidade e sensibilização dos logísticos para contratar as pessoas transexuais. Olha que legal. Eu diria que você transformou, Duda, um limão em uma caipirinha. A caipirinha fica melhor, concordo com você. Cachacinha mineira. O Sinara, vem cá, eu quero muito conhecer, sabe? Eu tenho uma admiração muito grande, viu, por você? Obrigada. Duda, eu tenho um programa na sexta que é de política e de cultura, vamos ver se a gente combina, porque é um papinho mais longo, não é, Rovai? Vamos ver se a gente combina mais para frente e aí eu te trago e a gente faz esse papo aí meio de política, meio de cultura. E quando a coisa acalmar aqui, a gente marca um encontro da fórum com a Duda lá em BH. Um arraso. Só se for no mercado. No mercado. Eu adoro aquele mercado. Giló. Eu sou vegana, mas para quem não é, tem o bife de figo do Acebolado, que um gilózinho lá que é uma delícia. Nossa, é sensação. Eu fico também só no giló, mas já gostei bastante de figo. Giló com bife de cebolada, cachaçinha, não é? Gente, fechou! Quero agradecer a Duda. Beijão, Duda, prazer em conversar contigo. Foi a primeira vez, gente, que a gente conversou. Um beijo, gente. Parabéns aí por tudo, viu? Eu quero agradecer a vinda da Duda aqui, Duda e de Lourenço. Sinara Menezes, Duda. Beijos, beijos e beijas a todos. Tchau, gente. A todos e todes. Valeu! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri